Olá, Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tau de Recreação Esportiva. Venho hoje com mais uma atividade para vocês, para que vocês passem em casa, correto? Com o titio, papai, mamãe, irmão, primo, o que vocês tiverem lá para vocês. Ok? Então pessoal, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o boliche com o pé, certo? O que nós estaremos utilizando? Nós estaremos utilizando uma bola, presta aí, uma bola, certo? E os pinos vão ser esses daqui, ó. Então eu vou colocar mais uma junto do outro, correto? Então é o seguinte, tem três chances para derrubar tudo, certo? No boliche. Vale somente com o pé, ok pessoal? Então na hora que eu falar já, aí ele joga. Vamos supor que ele derrubou duas, beleza, derrubou duas. Aí vou eu lá depois. Vou lá e derrubo também. Então o início vai ser um chute só, a primeira. Depois nós vamos fazer com três, ok? Então vai, valendo! Ó! Derrubou cinco. Boa aí, pega aqui. Derrubou cinco. Agora vai eu. Aí! Extensão. Vai! Seis! Seis! Vai lá, agora você. Vai lá, agora você. Vai lá, pode ir. Agora você vai ter três chances para ver como você vai derrubar. Vai! Tá. Risca. Aí ficou três em pé. Derrubar as três, tá? Vai! Aí, agora você tem que derrubar duro nessa última, meu irmão. Vai que sim. Vamos aí, vamos aí. Para lá na risca. Vai aí, vai aí, vai aí. Ó, faltou uma, rapaz. É porque se fosse lá para o lado, acertaria. Isso! Tinha que ter deixado reto, né? Não deixou reto. Dois, cadê os outros? Pega aí, Henrique. Vamos lá. Olha lá a garrafa lá, ó, filho. Ficou mais perto do que a sua. Então, três chutes, né? Vamos! Um de cada lado para me complicar, hein, rapaz? Agora tem que acertar. Eu empato ou perco, correto? Eu empato ou perco? Ai, hein? Um balinho à volta. Então, você ganhou. Você derrubou seis, eu derrubei cinco. Entendeu? Você foi o campeão. Então, pessoal, é essa a brincadeira. Montem os pinos em pé, ok? Deu uma distância, faz uma marca no chão lá e vamos usar uma risca do chão. E aí, vocês pegam e fazem um depois do outro, ok? E vejam quem vai ser o campeão. Ok, pessoal? Um abraço, pessoal e tal, para todos.